O novo marco legal das telecomunicações, sancionado na semana passada, deve aumentar o acesso à internet para a população de baixa renda. Numa solenidade hoje no Palácio do Planalto, o governo reforçou que esse serviço agora pode chegar a locais onde empresas não costumam investir, como as áreas rurais. Ao vivo, a repórter Márcia Fernandes tem os detalhes pra gente. Oi Márcia, boa noite. Oi Paulo, boa noite pra você, boa noite pra Catiússi e pra todos. Olha, essas mudanças já haviam sido sancionadas no último dia 3 de outubro, mas hoje houve uma solenidade onde o presidente tratou desse assunto novamente. A principal mudança é que as concessionárias de telefonia fixa agora, elas podem mudar os regimes de contrato, elas podem mudar de regime de concessão para o regime de autorização. E com isso, elas assumem como compromisso levar a internet banda larga para lugares mais distantes, menos acessíveis e também mais carentes. E mantém também a obrigatoriedade dessas empresas de fornecerem telefonia fixa nessas localidades também. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, conversou com jornalistas e destacou a importância dessa nova lei das telecomunicações. Vamos ouvir. Essa lei, ela trata de uma mudança de, para as operadoras de concessão e autorização, isso é importante por várias razões de segurança jurídica, de investimentos para o país, e esses investimentos para o país é onde chega na população. Ou seja, através de maiores investimentos, nós temos melhor serviço, nós temos melhor alcance desses serviços e nós vamos ter também recursos para levar a banda larga para regiões mais distantes do país.